Música Quando a esperança estiver a ponto de dissipar-se como neblina entre as trevas Música Quando teus passos estiverem na iminência de avançar ao abismo Música Quando ninguém mais estiver a seu lado Música Quando cada olhar que se dirigir a você estiver acinzentado pelo ódio e a desconfiança Música Mesmo que tenha traído e maltratado aqueles que ama Música Mesmo que tenha praticado todo o mal possível Música Mesmo que não tenha seguido os ensinamentos de amor e luz Que a humanidade já teve tempo de documentar através de todos os profetas Música Ainda assim, Deus estará contigo Estará contigo na dor do resgate Música Na frente de batalha para seu reajuste Música E nos acontecimentos subsequentes que poderão ser de muito sofrimento Música Deus não separa seus filhos por causa de suas imperfeições Música Ao contrário, ele os burila fazendo o trabalho de artista na personalidade Com sua divina atitude de amor permanente Arrancando as lascas de rejeitos na obra prima que se constrói Música Sim, Deus não se ofende com o mal que você tenha feito Ao contrário, te convida a novas lutas e decisões melhores Voltadas ao bem sempre que você errar Música Então, quando estiver a ponto de desistir de tudo Saiba que Deus não desistiu de você Música E na fortuna do tempo, Deus te fará melhor Cada vez melhor Até que tenhas por diploma a santidade Música Seja, portanto, persistente no bem E arrependa-se imediatamente do mal que tiver desfeito Pois o socorro do Criador nunca te deixou Música Ame, ampare, perdoa, humilde-se Deus está conosco E nunca nos abandona Música